Música Bem vindos ao canal Procopio Miraculous as aventuras de Ladybug Ai, ontem o Cat Noir olhou nos meus olhos quando a gente terminou de lutar com um vilão com uma Akuma Então ele me perguntou se eu tava bem E eu disse, é claro que eu tô E ai ele sorriu pra mim Acalme-se jovem marinete Respire Aonde você está querendo chegar? Eu não entendo porque a gente tem que esconder as nossas identidades Todo mundo que tem Miraculous deveria saber as identidades uns dos outros, não? É uma forma de proteger vocês mesmo Ai, desculpa É que as vezes eu fico frustrada pra saber quem é ele Quem são eles? Quem são eles, é isso Eu sou o Cat Noir E ai eu olhei pros olhos dela e a gente terminou de lutar Ai, ela é tão linda, Plague Ai, eu queria saber tanto a identidade dela É, se bem que eu queria saber a identidade de todo mundo que tem o Miraculous Mas Adrian, você sabe que isso é pra proteger vocês Não sabe? E outra, eu nem... Que toda pessoa que tem o Miraculous é do bem, eu já entendi Quem é você, Ladybug? Natalie, precisamos dar um jeito nisso Que a Noir e Ladybug abalaram meus planos novamente O que você pretende fazer? Essa é a primeira vez que eu não sei Como os dois conseguiram controlar tão bem os poderes dos Miraculous em tão pouco tempo? E é o que eu te pergunto Imagino como seria se a Ladybug na verdade tivesse o Miraculous do Cat Noir E o Cat Noir com o Miraculous da Ladybug Eles não saberiam o que fazer É isso Vamos fazer com que eles troquem de corpos Precisamos apenas de uma pessoa pra fazer isso Chloe, será que você pode carregar sua bolsa? Ela tá pesada Não, não posso Mas... Você quer ser como eu ou não? Eu quero, mas... Então, pode continuar segurando minha bolsa Ei, eu preciso falar com você Sabina Oi Eu quero água Vai, vai, vai pegar Cadê o dinheiro? Compra com o seu Eu sou especial pra você, não sou Mas você é rica E você é minha amiga Tá bom O que você quer me falar? Quero dizer pra você ficar atenta Se você quer se encontrar com o Cat Noir É possível que algum violão acumatizado tá aqui hoje Já que eles derrotaram o Vila ontem Você tem razão Vou ficar ligada nas notícias pelo celular O que veio fazer aqui? Eu preciso falar com você O que mais seria? Mas por quê? Precisa de mim? Eu preciso de um favor Afinal, pra que mais seria? Hoje é o seu aniversário, não é? Eu já tinha até esquecido Meus parabéns, Laila Obrigada Eu preciso que por conta do seu aniversário Que você atraia muitas pessoas dessa escola pro centro Próximo à Torre Ava Como? Diga que é uma festa Talvez eles nem queiram ir Faça com o que vão Hulk, Moth e eu temos um plano pra capturar Cat Noir e Ladybug Seremos eternamente gratos Ah, oi Lila Oi, oi Sabrina, tudo bem? Estou sim Eu ouvi dizer que é seu aniversário Feliz aniversário Nossa, muito obrigada Vai ter alguma festa? Por quê? Você iria? Ah, eu adoraria Mas eu tenho que ajudar a Chloe Inclusive, tenho aqui Ela tá me esperando Aproveite o seu dia Bom, a Chloe é a pessoa mais famosa da escola Então, eu tenho que chamar ela Aí sim, todo mundo vai Eu fiquei sabendo que hoje é aniversário da Lila É sério? É sim E aparentemente ela vai fazer uma festa E tá chamando algumas pessoas Espero que ela não venha me chamar Não depois daquilo tudo que aconteceu Ah, Marinette Talvez ela tenha mudado Ela mentiu pra todo mundo Quando olha, eu te falei Acho que uma pessoa assim não mudaria tão rápido O que eu tô querendo dizer É que talvez ela tenha se arrependido Ela sempre é tão sozinha Talvez ela realmente queira amigos agora Eu acho que não Ela foi horrível comigo Ela quem? É, quem é? Ah, ninguém Foi uma menina da nossa classe de matemática Ela é meio... Hum... Meio idiota É, 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 é Exatamente isso Adrien Oi, gente Tudo bem? Feliz aniversário, Lila É, feliz aniversário Ai, que fofos Muito obrigada, pessoal Então, gente Eu vou fazer uma festa Um piquenique no parque mesmo E queria muito que vocês fossem Bastante gente vai, viu? É sério? Muita gente vai? E como você conseguiu que todos fossem? Bem, a Chloe vai Faz sentido E então, vocês vão? Ah, a gente não Sim, a gente vai Vejo vocês lá Eu acho que ela mudou Ela piscou pra mim Talvez ela só piscou feliz pra você Normalmente você não pisca pra alguém com um sorriso maligno Talvez Marinette, você está vendo coisas que não aconteceram de fato Eu acho que você tem que perdoar ela, sabe? Não dá Não sei saber se ela mudou O que eu acho que não As pessoas mudam, Marinette Eu sei que mudam Não sabe, não É claro que eu sei Mas eu só acho que ela não mudou E talvez nem vai mudar Vocês viram como ela abraçou o Adrian? Então é sobre isso? Não Vou ligar pros meninos É Sim, a gente vai Quem que é? Eu acho que é a Ayla Ela quer saber se a gente vai pro parque O que? A Marinette não quer ir? Ah, ela não gosta tanto da Layla Ah, mas por que não? Ai, meu Deus Será que ele ouviu? O que aconteceu entre elas duas? Ai, longa história Pergunta se ele vai Eu não vou perguntar isso, Marinette Ai, por favor, pergunta Eu não vou Marinette Shhh Peraí, de... Quem é essa voz? É... É a minha voz Oh, olha só Oi Sou eu mesmo Tá vendo? Enfim Vamos passar aí pra gente ir junto Tudo bem Até loguinho Nunca mais gritem quando eu estiver no telefone Tá bom Desculpa Só desculpo se você for Ah, por favor, Alia Não faz isso comigo, não Por favorzinho Vai ficar tudo bem, Marinette Olha só A Chloe vai Mais um motivo pra eu não ir, não é? Mandou bem O que eu quero dizer é que se a Chloe vai Muita gente que gosta dela vai ir A Layla provavelmente nem vai notar a gente ir lá Ai, saiba que você me venceu só por cansaço Isso O que que acabou de acontecer? Ah, a Marinette não quer ir É, eu acho que ela não gosta muito da Layla Será? Mas eu ainda não entendi o que que rolou com elas Eu não sei, mas deve ter acontecido alguma coisa, né? Será que a Marinette gosta de você? Bobagem Se ela gostasse, eu me sentiria muito culpada É que eu gosto de outra pessoa, não dela Mas de quem? Ah, é uma pessoa meio misteriosa Eu acho que vocês nem saberiam quem é Bota misteriosa nisso Desculpa Ai, quer saber? Vamos indo A gente precisa encontrar as meninas Layla, sabe o que fazer? Sabe exatamente, senhor Eu já a instruí E você? Sabe o que fazer? Claro, meu senhor Guiarei a Akuma no primeiro Miraculous que houver Assim você não enfrentará a todos sozinha Mal posso esperar para ter o Miraculous nas nossas mãos Eu também O poder absoluto parecia tão distante Mas hoje Eu consigo até tocá-lo Obrigado Nos vemos após isso Quando tivermos os Miraculous Pode ir Ah, minha linda Emily Você se sentiria orgulhoso de mim? Sinto que essa pergunta vai ser respondida em breve Eu sinto saudade E o Adrian também Asas negras cresçam! Boa Boa Minha linda Akuma Boa 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 Muito obrigada por comparecer, Chloe Não tem de que Eu amo festas E aparentemente todo mundo tá gostando da festa Ah, sim Vai ser o aniversário do século Eu convidei bastante gente A maioria veio por conta da Chloe Mas quem não quer ficar do lado dela, né? É claro que querem É, é claro que querem Você é incrível Sim, eu sou Eu posso te perguntar alguma coisa, Lila? Claro que pode Por que você tá sempre sozinha? Mas o que é isso? Isso é cruel Ah, me desculpa É que... Ah, que nada Tudo bem É que eu... Meninas, vão! O quê? Vão! Eu tô indo logo atrás Você tá preparada? Aham Sempre pronta Pólen Hora do show Não irá machucar ninguém, Mayura Se eu precisar machucar Pode deixar que eu irei Me solta Não Akuma Então, meio que a Lila mentiu pra fazer amizade com o Adrien? Foi mal É que ele ainda não sabe E por que ainda não contaram pra ele? É meio complicado Complicado É que... Tem alguma coisa tentando atacar o parque Aham Sei Marinette Marinette, por favor, acredita em mim Gente, gente! O parque está sendo atacado e... Eu acho que vocês já sabem Espera aí A Chloe ainda tá lá Gente, eu vou atrás da Chloe Cadê o Adrien? Ele disse pra eu encontrar ele Perto do posto da polícia Eu vou avisar eles Meninas, vão Podem estar machucadas com esse tumulto Procurem ajuda Mas e vocês? A gente vai pedir ajuda médica Agora vão! Pronta? Pronta! Tiki? Tô pronta! Tiki, transformar! Eu acho que eu estou longe do pessoal Vamos lá, Pleg Eu também acho E aí, tá pronta? Eu nasci pronto Pleg Mostra as garras Sass Ah, que bagunça Eu acho que tem uma coma aqui por perto E o que a gente tá esperando? Sass Soltar escamas Waze E aí? Preciso da sua ajuda Vamos nessa Waze, hora do casco Aí Deixa a Queen Bee em paz O que tá fazendo? Agora que já a conheceu Diverta-se É a Queen Bee? Eu tô atrasado? Não Chegou bem na hora E eu, My Lay Cheguei atrasado? Não Estão onde eu queria que estivessem O que? Eu cuido disso Eu te ajudo O que acabou de acontecer? Por que eu tô olhando pra mim? Eu sou você? Eu sou você? Acho que eu desloquei a perna Mas eu consigo ficar em pé Tudo bem Vamos Ela atacou o carapace Hã? Hã? Cat No Ladybug Você sou eu? Como assim? Não mexa com meus amigos Segunda chance Você não tem outra chance, Vyperion O que que tá acontecendo? Por que que ela se parece comigo? Quem é você? Eu? Eu sou a Queen Bee É uma troca de corpos Isso significa que a Akuma tá no corpo da Queen Bee junto com o Luca Isso é confuso, né? O que que tá acontecendo com minha perna? Deixa com a gente Vamos tirar ela daqui Vamos dar um fim nisso, My Lady Juntos Até o fim Ladybug Usa o cataclismo Mas eu não sei como Vai, você consegue Se concentra Cataclismo Minha perna Ele acordou Peraí Eu não tô mais olhando pra mim mesma Eu também não Ah, gente Voltou ao normal Eles conseguiram Você tá bem, Luca? Eu vou ficar Mas o que que aconteceu? Você foi akumatizada Mas já tá tudo bem agora A gente te salvou A minha cabeça tá doendo Relaxa, vai ficar tudo bem Eu espero Vocês conseguiram Vocês conseguiram meus parabéns Cat Noir Cat Noir Esse ainda não será o nosso último confronto Até o miraculous de vocês serem meus Até mais Crianças Você tá bem, Cat Noir? Eu tô sim Você consegue levar a Queen Bee para o hospital? É claro Toque, toque Eu posso entrar? Claro que pode Eu tô feliz que você tá bem, Luca Valeu A gente se separou no parque Tá tudo bem? Tá sim Eu vim trazer a Chloe Ela bateu a cabeça Agora a Sabrina tá no quarto com ela Ela tá bem? Tá bem, sim O pior não aconteceu Ufa, que bom Eu posso falar com você um segundinho? Claro Daí Hulk, Moth e Mayur apareceram Eles ainda estão atrás dos nossos miraculous Eles não cansam mesmo Mas o pior É que nessa troca de corpo Eu mal me concentrei na batalha Por quê? Porque eu queria saber quem é o Cat Noir Eu pensava em tirar a máscara dele Pra ver quem era Por que você não fez? Porque Se nós escondemos a nossa identidade É porque ninguém pode saber Nem mesmo eu Eu tô orgulhosa de você Muito orgulhosa Você fez o certo É Eu fiz Agora só falta deixar de ser insensível E perdoar a Layla, né? Sobre isso Eu pensei muito e decidi perdoar ela Isso! Você tava certa sobre isso Eu acho que ela só está querendo amigos E por isso mentiu por medo É, Plague Tá cada vez mais difícil Adrien? Ai, que bom que você tá bem Eu tô feliz que você tá bem Você conseguiu chamar a polícia? Aham Deu tudo certo Obrigada por ter me ajudado Era pra ser um aniversário perfeito Mas Deu tudo errado É, não, não Tá tudo bem, sabe? É A gente pode sair mais tarde O que você acha? Aí eu chamo todo mundo pra Dar um rolê Faria isso por mim? Mas é claro O plano correu como planejado? Aparentemente sim, senhor Você realmente conseguiu Miraculous do Kernoah? Mas é claro que eu consegui Brilhante Como você conseguiu Miraculous do Gato? Cuidado com quem te abraça Galerinha, não esquece de deixar o like Até a próxima Tchau 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 Tchau